O que houve aí, Reni? Do azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão voar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar E na guitarra, Francis Calice Jaqueta no ombro, eu vou pela estrada E os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos Seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu mando por ti Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti Meu coração está perando fogo E nem bombeiro pode apagar São os seus beijos e os seus carinhos Que faz meu coração Que faz meu coração incendiar Essa paixão ainda me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me deixa louco Venha me cumprir de beijos Eu quero a birimbena pra ficar com ela Estou pegando fogo e tenta paixão Rio Azul Os atuais no sopão 20 de janeiro Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece O coração bate forte E cada verso vivo só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você E aí Rio Azul O azul nos seus olhos tem sua cor Rio Azul Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor Juntos pra navegar E se amar No barco do amor Com você navegar No barco do amor Morena 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 de 15 anos Morena Morena desde que eu a vi Pensava Pensava ensinar-te a morrer E se comer E tu me ensinaste a mim Mas pensava Porque desde que eu me ensinaste a mim Namorante E me enamorei de ti Morena Morena de 15 anos Morena Morena Deixa-me ver Seus olhos Seus olhos toda semana E sua boquinha Sua boquinha todo mês Mais uma aliança Pra encerrar Sem aliança La 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 Quando eu olho no horizonte Sobre os montes muito além Vejo o sol que vem nascendo Mais um dia que já vem Nessa hora eu me lembro Dos momentos que passei Com alguém que eu tanto quero Onde ando hoje eu não sei Vem aí! Uma paloma branca Voando longe as desfei Uma paloma branca Ah, se eu pudesse também Voar com você Encontrar o meu bem Sei que a vida tem tristeza E alegria não custa Mas o amor que eu tanto quero Sei que um dia vai voltar Uma paloma branca Voando longe as desfei Uma paloma branca Ah, se eu pudesse também Voar com você Encontrar o meu bem Maravilha, meus amigos! Maravilha, meus amigos!